Ministro, vamos a Manaus, no Amazonas, conversar com a rádio CBN de Manaus, Charles Fernandes. Bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia ao ministro. Aqui no Amazonas, ministro, a previsão é que dos 62 municípios, ao menos 50 sejam contemplados com Minha Casa Minha Vida 2. Praticamente a totalidade dos municípios amazonenses estão sendo contemplados. Por um lado isso é bom, por outro lado mostra o nível de pobreza dos municípios do Amazonas. O governo federal, ele pretende ainda estender mais investimentos aos demais municípios do Amazonas que não entraram nessa lista dos 50 municípios agora nessa segunda fase? Meu caro Charles, bom dia. Bom dia aos amigos de Manaus, do Amazonas. É um prazer podermos nos dirigir também aos nossos irmãos do norte brasileiro e dizer que é exatamente o que nós estamos explicando. Dentro desse programa específico, ele se refere àqueles municípios com população abaixo de 50 mil habitantes. É bom a gente frisar isso. Na seleção que nós anunciamos ontem, que a presidenta Dilma Rousseff anunciou ontem para os prefeitos que estavam presentes à solenidade, foi inclusive uma solenidade muito bacana, com a participação de muitos prefeitos do Brasil, de todo o Brasil, nós estávamos atendendo essas cidades, esses municípios com população inferior a 50 mil habitantes dentro dessa modalidade operada por agentes financeiros e companhias habitacionais através de estados e municípios. Então, nós temos afora esse programa, toda outra meta que está programada dentro do Minha Casa Minha Vida 2, para o atendimento dos diversos municípios brasileiros, inclusive também de faixas como essas faixas, mas também com faixas maiores, a exemplo de Petrolina, que nós demos agora, que foi uma preocupação inclusive dos amigos de Petrolina, que colocaram a preocupação, porque Petrolina hoje é um município com cerca de 300 mil habitantes, e existia uma preocupação com relação ao atendimento de mais unidades para Petrolina. Então, esse programa não é estanque, o programa continua nas três faixas de renda, de zero, repito, na faixa 1, que vai de zero a três salários mínimos, na faixa 2, que vai de três a seis salários mínimos, e na faixa 3, acima de seis salários mínimos, para contemplar esse contingente tão variado de municípios que temos no nosso país. O nosso país é um país complexo, com diversidades de traços que marcam cada município, com o seu tamanho, com a sua população, com a sua riqueza, temos municípios mais pobres, temos municípios mais ricos, enfim, mas com traços diferentes, e esse programa foi talhado exatamente para o atendimento de todo esse contingente populacional. E aí nós temos aí, nós teremos aí, tenho a certeza que o Amazonas também está contemplado na diversidade de modalidade que o programa tem. Nessa faixa específica, nós tivemos aí, para o Amazonas, 2.170 unidades que estão sendo construídas, estarão sendo construídas nesses municípios abaixo de 50 mil habitantes.